Nem eu consigo, nem vocês. Eu não consigo ministrar sem a direção de Deus e você não consegue entender o que eu falo se o Senhor não agiu o nosso coração. Glória a Deus! Hoje o tema da nossa administração é esse, o tempo do fim. Vamos só orar e pedir a Deus graça que a iluminação é o Senhor que dá pelo Seu Santo Espírito. Por mais que eu seja capaz, pelo meu talento natural ou dom, ministrar, falar, ensinar, se o Senhor não ministrar no Seu coração pelo Espírito, nada acontece. É o Senhor que move o nosso interior. Amém? Ele que vai iluminar os olhos do vosso coração. Como diz a Escritura, iluminar os olhos do vosso coração para saber a gente. Nós já sabemos o que ele ilumina os olhos do nosso coração. Senhor, nós te louvamos por essa noite da Tua presença. Muito obrigado. Obrigado pela Tua graça durante todo esse dia. Porque se estamos de pé aqui na Tua presença, é porque o Senhor nos deu livramentos, é porque o Senhor nos deu força, é porque o Senhor nos trouxe pela Tua vontade e pelo Teu poder. Obrigado, meu Deus. Estamos aqui na Tua presença. E em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, aceita a nossa vida, Deus te adianta. Perdoa os nossos delitos, nossos erros, que cometemos voluntariamente. Que em nome do Senhor Jesus, sejamos todos aceitos da Tua presença. Pelos méritos do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, purifica as nossas mentes e corações. Ajuda-nos também a entender a Tua Palavra, porque a Tua Palavra não é só letras, ela é Espírito e é vida. Que o Espírito da Tua Palavra se revele em cada coração. Que todos saiam daqui com o entendimento da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que estiverem vindo para cá, se juntarem agora nessa aula, que possam chegar no mesmo Espírito de fé. Abençoa-nos, nós te pedimos. Abençoa o Teu servo, que fala contigo. Este aqui, Senhor, me coloca a Tua disposição para Tu usar o Teu vaso, o Teu servo, da maneira que Te apramos. Em nome dos dias, nos clamamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Gonçalves? Por isso que estavam lá, vamos começar. O tempo do fim. Vamos acreditar que nós estamos nesse tempo do fim. Amém? Não estamos no tempo do fim, irmãos? Estamos. Os sinais estão todos aí, né, presentes. Cada vez ficam mais patentes. Mas vamos devagar aí, vamos entrar com a Tua Palavra. O Senhor Jesus reuniu os discípulos, os apóstolos, antes da Sua subida à cruz, da Sua ressurreição, e Ele deu uma profecia do futuro que apontava para o tempo do fim. Lucas capítulo 21, verso 20. Vamos ler juntos, se quiserem, é com o pastor. Quando, porém, viremos Jerusalém se te há de escastos saber que está próximo à sua rebastação. Por que que é importante nós aprendermos sobre Jerusalém? Vamos lá, vamos começar a aplicar aqui o texto Bíblico. Jerusalém não é a cidade que Deus escolheu que Davi fez como sua sede de governo, mas que o próprio Deus escolheu. Jerusalém não é a cidade onde Jesus saiu, ali pelas portas, carregando a sua cruz até o monte da caveira ou moca para morrer. Jerusalém não é importante que nós estávamos onde tinha um templo de Israel, os dois templos, o primeiro que foi destruído e depois reconstruído e ibelezado pelo rei Heróis. O templo de Jesus é o segundo templo que foi ampliado e ibelezado pelo rei Heróis. Muito bem, Jerusalém é uma cidade especial. Até hoje, né? Muitos cristãos vão em caravana voam para lá para conhecer Jerusalém. Muito bem, eu quero mostrar a vocês hoje a importância de Jerusalém na profecia do tempo do fim. Era importante lá atrás e é muito importante agora Jerusalém. Então, olha, quando ela for sitiada de exércitos e todos, sitiada e cercada, ela será devastada. Verso 25, vamos lá, irmãos? Olha só. haverá sinais do sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações em plena felicidade por causa do bramito do mar e das ondas. Lembrando que ali em Jerusalém não é perto do mar, hein, Mônios? Então, preste atenção, o cenário aqui já não é mais só focado na cidade de Jerusalém, quando agora um raio maior nessa distância e é muito interessante ver que os homens vão ficar perplexos por causa do mar. Então, deixa eu explicar uma coisa pra você. Vai acontecer eventos nessa terra aí espantosos. Já está acontecendo. Mas vai acontecer aquela coisa terrível, irmãos. para os homens ficarem perplexos com o mar porque o mar de vez em quando tem exágio que tem furacões que é alvorossos ali no mar para ficar perplexos porque vai ficar muito acima do normal. Então, pode se preparar porque haverão tsunamis. Bem, vai ter tsunami. Alguns anos atrás ali na Ásia teve um tsunami que matou milhares de pessoas. Lembram disso? Foi ali na região da Indonédia. Obrigado. Matou o conso. Lembram? Toda vez eu esqueço o número. Mas eu acho que matou milhares de pessoas. Não foi? O mar entrou, invadiu a costa e afogou milhares de pessoas. Foi um tsunami. Porque a palavra que está anunciando é que no tempo do fim vai haver perplexidade da terra por causa do barril do mar. Provavelmente terão mais tsunamis. E angústia entre as nações. Para as nações ficarem angustiárias que o negócio vai ser estreito. Amém? E a palavra de Deus diz assim, é terrível que vem pela frente. haverá homens que desmaiarão de terror. Presta atenção que os homens são machão, não gostam de desmaiar qualquer coisa ou nenhum. Já viu homem desmaiando? Homem machão, não chora, não desmaia. A palavra de Deus está enfatizando que desmaiarão de terror é que o que vem pela frente é tão terrível que ninguém aguenta. Não tem machão que aguenta. Então presta bastante atenção que veio algo bem grande aí na face da terra. Amém? Isso é no tempo do fim. Isso não aconteceu lá atrás na história de Israel. Não, é no tempo do fim e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Não é só lá em Israel, é no mundo todo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Verso 31 aqui, vamos lá. Assim também quando viremos acontecerem estas coisas, saberem que está próximo o reino de Deus. Antes que venha o reino de Deus sobre a terra, tem que acontecer que esse reino que agora está, esse sistema de coisas tem que cair. Vamos lá, vamos contextualizar com a palavra de Deus. Primeira carta de João diz que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro já esnou, maligno. E ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o príncipe desse mundo. Então preste atenção que o rei das trevas, o império das trevas de Satanás domina. Você vê a confusão social do nosso país, por exemplo. Não é? Tem forças demoníacas por trás dos homens. Não pense aqui, não é? Esse roubaria todo, essa corrupção toda é só dos homens. Nós estamos debaixo dominadores deste mundo tenebroso, Paulo diz. Então, os olhos não vêm quando a gente sente a opressão no ar. Tá certo? Existem demônicos. Eu acho que se a gente tivesse um óculos, irmão, sabe quando você vai ao cinema e tem uns filmes que você tem que ver com óculos 3D, de óculos especial? Se Deus desse um óculos para a gente enxergar o mundo espiritual ao redor, ia ser espantoso. E aí a gente ia ver um monte de gente com demônio nas tracas curvas, cheio de demônios para aquela pessoa, você ia conseguir ver. Eu acho que se olhar para Brasília e você ia ver aquela sucia de demônio voltando lá no Brasil. Queria provar coisas malíquias, né? É, meu irmão, eu nunca disse que tenebroso que é a cidade de Deus, sabe que a pressão ali é grande da força das trevas. Então, se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, como o profeta pediu, né, para que o moço Geazino pudesse ver, né, lembra dessa passagem? O profeta Elias, não é isso? Elias ou Eliseu? Eliseu, né? Agora não lembro. Vamos ver. Foi Eliseu. O profeta Eliseu acasalha estava cercado de soldados assírios, ou da CIA, e o moço ficou desesperado, o servo dele. A casa está cercada. Aí ele pediu para Deus, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que mais é o que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. E aí quando Deus abriu para o milagre do Jorge Geazino, ele viu o mundo espiritual e a casa estava cercada de anjos, desertos angelicais. Ele com medo de homens, mas estava protegido por anjos. Então se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual com olhos espirituais, vejamos os demônios, vejamos os anjos, vejamos as batalhas que rolam lá em cima, tá certo? Mas a palavra que eu disse que os poderes e os céus serão abalados. Amém? A batalha vai se intensificar. E na terra, perplexidade, fica de terror. A coisa vai ficar feita. Muito feita. Para que o reino venha, tem que sair esse reino de pregos. Satanás tem que ser desempossado. Vou fazer uma palavra para eles ter que avançar. Lembram-se na primeira aula que Adão e Eva foram investidos de autoridade? E que se eles tivessem se mantidos, eles teriam governo de Deus na terra? Mas com a quebra de Adão e Eva, quem é o rei desse planeta aqui agora? Quem é que está dominando? É o maligno? O mundo inteiro já é da mão do maligno? Então, preste atenção. O Satanás não é dono da terra. Deus é o rei de toda a terra. Satanás é um usurpador. É um porcedo. Sabe? Aquele que entra na terra dos outros e toma a força é o NSPN da vida. Esse é Satanás e os demônios. mas vem aquele que vai destituir Satanás essa condição. O juiz de justiça que vem para recolgar isso é Jesus. Ele vai mudar essas coisas todas. Então, hoje ele está usurpando a terra que vai dele, mas ele vai ser expulso. Amém? Para vir o reino, tem que tirar o reino das trevas. Esse é o primeiro conceito que é o que vocês comentam. E Jerusalém é uma cidade central no propósito de Deus. Deus escolheu aquela cidade. De todos os lugares do planeta, os olhos de Deus estão sobre Jerusalém. Muitos cristãos e evangélicos não ligam para isso. Não pensam em Jerusalém, não oram, não entendem as tropecias. Mas a partir de hoje eu quero que você olhe com mais atenção para Jerusalém. Lá é um termônico profético. Se lá aumentar a temperatura, irmão, é porque o negócio está próximo. Compreende que pode estar falando de metáfora? Vamos ver devagarinho, vamos lá. O ponto focal dessa disputa será em Jerusalém. Agora, tudo aqui, por favor. Isso. De todas as cidades da terra, o Senhor Deus escolheu a Jerusalém sobre o monte de Sião como possessão. Salmo 132, 13. Vamos lá, igreja. Pois o Senhor escolheu a Sião. Preferiu a possua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferiu. Quem preferiu o Sião? Jerusalém? Deus, o Senhor. De todos os lugares que eu falarei de meu Deus aqui, enorme, Deus escolheu aquele ponto lá que ele usaria. Amém? e Sião. Eu sei que muitos não sabem o que é Sião. Se eu perguntar o que é Sião, quem é que a Sião corresponde. O que é Sião? Tem uma vez que não sabe, porque lê passagem que falam de Sião e outra hora falam de Jerusalém. Deixa eu explicar para você. Sião é um monte. E é um monte que é uma parte da base da cidade antiga de Jerusalém. Jerusalém e Sião são citadas simultaneamente, porque não tem mais como separar a cidade do monte. A cidade foi a educação do monte. Os dois são juntos. Amém? Compreenderam? Então, Sião é a base da parte antiga de Jerusalém, onde antes tinha o santuário e tudo mais. Então, quando você pensar em Sião, você pensa em Jerusalém, porque os dois estão juntos, estão grudados. Amém? Deus escolheu esse lugar. Mostra para mim, filho. Vamos lá, mais um. a volta atual em Sião e em Jerusalém. Aí os dois. Amém? Compreenderam? Sião e Jerusalém é a mesma coisa. Volta, filho. Volta aqui. Deixa eu mostrar uma hora que ele está aí. Esse monte aqui não é muito grande. Talvez a pessoa é em monte, a pessoa não peste com a texta. Não é muito grande. Eu acho que é cerca de 700 metros acima do nível do mar. Mais ou menos? É. Na verdade, essa foto está cortada. Tem mais topografia aqui para baixo. Está bom? Está cortada a ilustração. Tem mais topografia aqui para baixo. De qualquer maneira, a cidade está afirmada sobre o monte de 700. Amém? E prestem atenção. O que chama atenção a vocês nessa foto? O centro da foto? A mesquita. E essa mesquita aqui, olha. Essa mesquita é do falso Deus Alá. Eu estou correndo risco de vida falando isso, meu irmão. está transmitido online e te ver o Alá me consumando e ele vem aqui me matando, me pegou lá. Essa mesquita aqui não é o Deus da Bíblia. Está certo? Alá não é o Deus Jeová. Não é. Alá é o Deus genérico. Derivado. Então, prestem atenção. Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra no antigo tempo, e assim foi, no ano 70, na era cristã, e 30% depois de Jesus vir ao céu, os romanos vieram e destruíram tudo. Tudo que restou no antigo tempo foi um muro externo, do pátio. Já ouviram falar do muro das lamentações? Por que ver o muro da lamentação? A lamentação é choro. Porque os judeus ficaram sem seu tempo. Desde o ano 70, primeiro século. E até hoje, 20 séculos depois estão chorando porque não tem tempo. Amém? Compreende? Então, aquele muro lá que sobrou é a última parte do antigo santuário que existia aqui. Olha onde os árabes e muçulmanos resolveram fazer o tempo. Justamente no lugar onde é o tempo do judeu. Olha a encrenca formada ali. Esse tempo aqui foi construído quase ou menos no século 7, se não me engano. Depois de Cristo. Certo? Já houve várias guerras. Não é? E é desejo dos judeus construírem um terceiro tempo. Mas vocês acham que dá para construir um tempo conjugado com esse aqui? Um monte aqui? Está no lugar onde deveria ser o tempo judeu. Por que o inimigo não é sabendo disso? Isso os árabes já construíram um tempo de falsos exalados justamente aqui. Vou dizer para vocês uma coisa. As três maiores religiões do mundo querem o controle dessa cidade. O cristianismo envolve católicos romanos também, o papa. É doido para controlar isso aqui. Certo? O judaísmo porque é é o Deus nesse lugar de origem e o islamismo que considera essa cidade crescer a cidade mais sagrada deles. Depois de Mérida e Medina o profeta Malmé, Jerusalém para eles ser sagrados também. Por que as três lojas de religião do mundo querem o controle dessa cidade? Se você for para lá agora que já foi provavelmente vai confirmar o que eu digo, é controlada por soldados armados dessa cidade. É um lugar instável. Está certo, Jerusalém? E a ONU, a ONU, vou contextualizar com a vida real. Isso aqui não é conto de fala não, irmãos. A Bíblia é real. As passagens são reais. Se cumprem na vida real. Amém? A ONU, ela é contra Israel assumir o controle do tempo, do monte de cianos. E muito menos aceito que Israel declara que aqui é a capital do povo judeu. A capital hoje oficial de Israel é Tel Aviv. Não é Jerusalém. Aí veio o dono de Trump no ano passado retrasado e disse que ia mudar a embaixada desde os Estados Unidos para cá, para Jerusalém. Causou um reguliço, protesto para o mundo árabe. Porque ninguém pode dar um passo sequer aqui dentro que não cause reguliço. De vez em quando sai umas brigas, tire bomba lá, irmãos, o negócio é feio. Não faz muito tempo para emitir bomba nas plantas das pesquisas. Porque isso tudo é um lugar que não tem nem água direito por estar. Conheci um judeu chamado Xame, e ele como tem seu nascido lá em Jerusalém. A água de Jerusalém é toda reciclada, até do esgoto é reciclada. A água que sai do esgoto é reciclada. Eles têm muita tecnologia, né? Deus abençoa um monte de judeus. Eles reciclam até do mar, irmãos. Eles conseguem desalinizar a água do mar. Os judeus. Então preste atenção numa coisa. Todo esse povo quer o controle dessa cidade. Por quê? O que você viu no versículo anterior aí no salto? Quem escolheu esse lugar? Deus. E o diabo sabe disso? Vamos dizer que Deus. Jerusalém é o centro da disputa. para que o reino venha, o reino de Cristo, vai ter disputa por isso aqui. Em breve. Vocês estão vendo onde está a temperatura lá no Norte de Média? Tem um problema lá no Norte de Cristão, que agora foi tomado pelo Talepa de novo. Israel continua jogando bomba lá na Cia, está em guerra civil há vários anos. As forças da Rússia e da China estão sempre envolvidos nessa briga ali pelo Norte de Média. Eles têm que entender que isso tudo faz parte do contexto dentro do fim. Tem que olhar um pouquinho, tirar o foco só na sua necessidade pessoal de bênção e começar a olhar o que está acontecendo no mundo para se cumprir a vontade de Deus. Está bem? Olhe para Jerusalém. O que aconteceu lá está nas profecias. que é marco da vida de Jesus. Está bem? Olhe para mim. Vamos devagarinho. Aconteça o que acontecer, Jerusalém será a cidade de Deus. Deus prometeu. Zacarias, capítulo 8, verso 13. Vamos lá, lê comigo, faz algo. Assim diz o Senhor, o Senhor Deus. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. e o monte do Senhor dos exércitos monte santo. Percebam, cidade é Jerusalém, o monte é Sião. E não dá para separar as duas porque um está se falando do outro. Está bem? Mas Deus diz que vai assumir aquilo lá de novo. Profecia. Já se cumpriu? Ainda não. Hoje, Jerusalém é uma cidade dividida em quatro partes. Uma parte é árabe, outra parte é judaica, outra parte é turco-otomana e uma outra parte negra, se não me engano, é gerenciada pela ONU. Lá não tem um controle único. E os soldados de Jael estão fazendo patrulhamento ali naquele entorno ali em tudo. Retomado na parte do tiro e bomba em 1967 da Guerra dos Seis Dias, Jael tomou a força da cidade de Jerusalém. E os árabes estão engajados com isso há cinquenta e poucos anos. Vocês entendem por que tem tanta briga entre árabes e jaelenses? Vocês entendem? Por que estão estutando esse lugar sacado. Amém? Compreendendo? Não tem uma sua nação em Jerusalém. Não. Lá em Jerusalém eu nunca fui. A gente lê, pesquisa. De um lado da rua é a árvore. Do outro lado da rua é junteu. Então eles escombeem assim, pertinho. Em algumas vielas meu cunhado foi há dois, três anos atrás lá e o pastor me falou isso. Se ele entra numa viela é juntar. Se ele sai da outra viela e juntar o povo abre. É complicado, né? É um barril de polvo na Jerusalém. E todos querem que o outro saibem. Querem ter o controle. É, se puder. Mas só que lá sai de que ponta mesmo. Realmente. Briga lá e briga sério. Entendeu? E Deus Deus que não tem nada a ver com esse abriguinho dos homens aí ele diz que é dele. já acabou. Amém? Quantos creem em Deus? Você creem em Deus? Você creia em Deus? Você creia em Deus? Você está escrito na sua vida? Então, meu irmão, fica tranquilo. Acontece o que acontecer e levanta uma aposta aqui no lado. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Essa cidade está sendo seu trono reinesse para sempre. Jesus vai reinar naquele lugar. Quer ver? Mateus 5, 34. Vem comigo. Eu, porém, vos digo de modo algum jurídico nem pelo céu por ser o trono de Deus nem pela terra por ser estrada dos seus pés nem por Deus além por ser o que? A cidade do grande reino. Aquela cidade está destinada a ser a cidade do grande reino. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo descer do céu na terra do Pai ele vai assumir o seu trono em Jerusalém. Amém, amado Deus? E ele tem que cumprir a profecia que o anjo Gabriel disse a Maria quando o rei vê no aréu que quer ficar grávida no desir. O rei de santo que está em ti é filho de Deus. Ele disse para Maria e ele vai se sentar no trono de Davi seu pai. Trono de Davi seu pai e pai no sentido de antepassado. Jesus é da raiz de Davi é da linhagem de Davi. Está destinado a Jesus Cristo para o trono de Davi seu antepassado. Amém? Quando você entende essa passagem? Amém? Então, você pensava que Jesus ia reinar aqui na terra? Não, não pensava, não é? Jesus só pensa que vai pegar o pôr do arrebatamento que vai para a nova círita, nunca mais volta. E quando é que recompensa as profecias? Jesus vai reinar aqui na terra. E não é em qualquer lugar. Jesus, se viesse agora Jesus, se viesse agora no céu, estabelecer seu governo, seria onde? Onde não tem que ser? em Brasília? Dispulsar lá o Bolsonaro e vai botar seu trono em Brasília? Na Casa Branca, lá em Mostra? Como o cara tem marcado que o Deus passeia a sede do governo do reino? É a Jerusalém. Está bem? Entendeu? Está definido, tem inúmeras profecias sobre isso, e eu aqui destaco uma, duas ou três. Tem várias profecias sobre isso. Está bem? Tem várias profecias da Lívia. E aqui é o próprio Senhor que está falando, não é? O próprio Senhor Jesus. Amém? Alguém recebe alguma dúvida inicial? Eu não sei, irmão, isso está na Bíblia de todo mundo, não está? Olha, a pergunta é mais que bota uma série justa, bota uma série. Uma vez, irmão, vou dizer uma coisa aqui, espero que vocês não se escandarem. Esse celular passa um monte de questão de várias das reações. Uma vez, uma advogada irmã em Cristo, ela viu tudo isso que você está vendo agora também, e estava lá o tempo todo na sua bíblia, e ela foi lá no pastor dela e enquadrou o pastor dela lá no gabinete. Falou, você conhece a Lívia do Lívia? Ele falou, conheço. Aí ela perguntou a mãe, então por que você não prega? Aí, qual é a resposta do pastor? O pastor? Se eu pregar isso, eu venho com metade da igreja. Foi a resposta dele. Entenderam? Quem entendeu? O problema é o seguinte, falar dessas coisas faz perder receita. O cavalo está preocupado em não causar tumulto e não perder o seu próprio rendo particular. Só isso. Entendeu? Mas eu nunca estimulei nenhuma das coisas que passou aqui, foi iluminado, para a invasão, que faça isso. Vai lá no cangóis, vai lá no cangóis, vai para o pastor agora para o pastor. Vem cá, pastor. Vem, fala aqui agora. Por que você não prega isso? Nunca estimulei isso. Seria ver meu dia, deveria não. Eu não sei o nome de Deus se fizer esse negócio desse. Eu não uso esse ministério aqui para insuflar ninguém contra a sua igreja, meu irmão. Eu estou aqui sendo o instrumento de Deus para abrir o seu olho. Está enxergando? Glória a Deus. Segue enxergando. Leva para a sua igreja, essa visão. Eu estou ali no possível. aquilo que você puder compartilhar com seus irmãos. A palavra vai ser compartilhada. Esse entendimento vai ser compartilhado. Então, vamos lá. Eu não posso mais falar sobre isso, minha irmã. Questão de ética. Eu não posso ficar aqui tacando o pé no ministério de ninguém. Deveria falar porque está na Bíblia. Não está na Bíblia? Toda Bíblia tem esses textos aqui. Vamos lá. Olha só. É a cidade do Lívia. Vamos fazer isso para mim, filho. A tomada de Jerusalém e a grande tribulação de Israel. Mais uma coisa que eu preciso ensinar a você. Avança. Uma grande tribulação virá sobre a cidade de Jerusalém e sobre Israel como nunca a outra. De grande tribulação, vocês já ouviram falar? Já ouviram falar que vem a grande tribulação? Para a Bíblia. Mas vocês sabiam que a grande tribulação tem o epicentro em Jerusalém? Que o ponto focal determinado profeticamente é Jerusalém? fica pensando na grande tribulação aqui no Brasil, né? O lugar que está determinado para acontecer isso é sobre o povo judeu prioritariamente e sobre a sua cidade em Jerusalém. é o que a profecia revela. Ok? Vamos devagarinho para que ninguém se confunda. Vamos ler aqui. tudo o que fazemos aqui nessa leitura, irmãos, a gente vai ver que é só ler o texto. Não é? As explicações vêm em cima do texto, não avulso do texto. Tem que ter a leitura do texto. Então vamos ler o texto. Mateus 24, 16 a 21. Jesus disse Então, vamos ler juntos se vocês quiserem ler mais algo. Então, os que estiverem na Judéia. Judéia é onde? Aqui no Brasil? Lá. Lá hoje é Cisjordânia, Transjordânia ali. perto do Rio Jordão. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o Eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Olha que triste o que vai acontecer. Ai, das que estiverem gravidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus já está dizendo o roteiro do que vai acontecer. num contexto de guerra. Como é que é para fugir com a criança no colo com a irmã que a criança fica amamentando. Num contexto de guerra que tire bom de morte. É difícil. Ai, das que estiverem gravidas, que estiverem amamentando naqueles dias. orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no céu. O que é que isso aqui tem a ver conosco, Igreja do Brasil? Nada. Para quem importa essa advertência de Jesus? Para os judeus, para os povos de Israel. Por quê? Vou agora aumentar um pouco mais o entendimento de vocês. Vocês sabiam que a maior parte do povo judeu não crê no nosso Jesus? Que os judeus não crêem em Jesus? Por quê? Veio e manchou o Senhor e os senhores não o receberam. E quem foi que crucificou Jesus? Aporos romanos. Mas quem que colocou o fogo na fogueta? O povo do próprio Senhor Jesus. Por causa disso, Paulo diz no livro de Romanos que Deus lhe endureceu o entendimento e deu o espírito de entorpecimento. Os judeus não crêem em Jesus. Uma pequena parcela dos judeus que nem em Jesus. Os primeiros que apostam que eram judeus. E hoje também crêem em Jesus alguns judeus. Mas uma parcela menor. São chamados judeus messianos que crêem no Senhor Jesus como messianos. A maioria dos judeus que existem hoje, os milhões de judeus não crêem no nosso Jesus. Se você falar Jesus para ele vai dizer assim eu não tenho nada com esse Deus aí em vocês. Não creem. nós não deveríamos crer, irmãos. Jesus não é o rei deles. Não é o rei deles. Quando você faz 30 interrogar diante de Pilatos Pilatos pergunta para ele assim para Jesus logo tu és rei responde a Jesus para isso nasce e o mundo. Ele vai afirma ou só o rei. Qual foi a acusação de Jesus sobre a cruz que é a placa em 13 idiomas? Rei dos judeus. Era uma zombaria mas não teve uma grande verdade. Quem é o rei dos judeus? Jesus. Mas os judeus são rejeitados. E por isso estão com um entendimento endurecido. Você tenta evangelizar mas não entra. Nós somos gentios. Quem é judeu é gentio. Então a porta da salvação se abriu com gentios enquanto Israel foi endurecido. Mas Paulo diz no livro de Romanos capítulo 9 em diante até 11 que vai haver a plenitude dos gentios. Quando tiver entrada a plenitude dos gentios a igreja então o Senhor também salvará dentro do corpo de Israel um remanescente um resto. Essa é a doutrina que está na sua vida. Amém? Nós estamos entendendo. Eu falei que as aulas vão abonumando cada vez mais aprofundando cada vez mais ficando mais intenso. Não é bom? Tá bom? Então Deus ainda vai salvar judeus? Vale. Mas primeiro entra a igreja gentia. Nós. Estamos entrando na salvação. Amém? Isso aqui diz respeito ao povo judeu que não pode ser nem no inverno e não sabe por quê? No inverno a gente olhou com aquela foto lá anterior é bem amarelão né? É clima semiárido é parecido com o modesto Brasil que tem uma guerra de Jerusalém mas no inverno fica branquinho de neve pode entrar no YouTube depois da aula não vai entrar agora não irmão vai entrar agora não depois da aula joga lá no Google no YouTube Jerusalém com neve fica branquinho de neve até aquelas aquelas palmeiras que são bem tropicais ficam cheias de neve de zino lá no abasto de zero dos montes em redor então imagina no contexto de guerra grande população vai ser isso guerra como é que os remanescentos deram a fugir debaixo de tira e bomba se escondendo de um frio abaixo de zero vai ficar muito difícil compreenderam? e não pode ser no sábado porque os judeus guardam a lei de Moisés até hoje nós não estamos debaixo da lei de Moisés mas os judeus ao pé da letra principalmente os ortodoxos guardam a lei de Moisés você sabia que quando no sábado eles não podem andar nem cerca de dois quilômetros? no sábado judeu que guarda a lei não anda dois quilômetros no sábado e para fugir no meio de guerra dois quilômetros não dá ninguém ninguém consegue entrar com a cidade entenderam? isso aqui diz respeito a fuga do remanescente dos judeus e vai estar no meio de uma panela de pressão porque nesse tempo olha o que diz aqui vamos lá haverá grande circulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais o efeito da circulação vai ser o ápice mais terrível de todos nunca houve nada igual e depois o que aconteceu não repete mais pense o seguinte na segunda guerra mundial morreram seis milhões de judeus na mão dos nazistas faz pouco mais de setenta anos já viram fotos? já viram filmes? os judeus foram massacrados é o holocausto do povo judeu e o que vem pela frente aí é maior do que o holocausto nem aquilo que aconteceu é semelhante a isso aqui que vai acontecer estão entendendo? avança pra mim vamos lá quer que faça a pergunta? se você quiser vai perguntar acho que vai esclarecendo se ele estivesse nascendo apresentado em judeus irmãos como é que ficaria? é por dizer Deus é tão sábio né irmão? a dureza do coração dele abriu a porta pra gente Deus já conhecia porque Deus tinha tratado com o povo judeu muitos séculos quantos profetas que ele levantou estão explicando a sua vida exortando o povo judeu? você já leu as profecias? de Isaías de Ezequiel é tudo para o povo judeu se voltavam para o Deus eles estavam fazendo tudo errado quando você lê o antigo do estamento principalmente dos profetas você entende quanta paciência teve Deus que era dele para você ter uma noção a palavra registra que em Israel se adoraram a Baal e outros deuses e que havia em cada pé de árvore um despacho literalmente uma macumba para cada uma dessas divindades em cada pé de árvore de Israel tinha uma macumba era uma macumba do candomblé mas era uma oferenda para outros deuses e Deus levantando os profetas não faça isso volta volta praqueles e o pessoal continuou se corrompendo corrompendo chegou um ponto que Deus falou vou envelhecer o coração deles entenderam? por que Jesus pegava em parábolas e não pegava claramente para que o ouvido não entendesse está escrito o juízo já começou até na pregação de Jesus Jesus não queria que se salvassem não quer que todos se salvem por que ele não falou mais claro estou falando em enigmas parábolas para que eles não entendessem é juízo entenderam? como o irmão falou nesse momento dessa articulação nas ideias uns de fora nós outros países também vamos ouvir uma expressão porque eu posso instalar todo mundo vem aí três anos e meio de reino na mão do marido de mundo inteiro na mão do marido Deus vai permitir vem aí o anticristo e quando o anticristo reinar nós estamos fritos entendeu? frito nada nós estamos fritos por Deus vamos espantar o pessoal aí mas a coisa está começando a apertar já a perseguição contra o cristianismo em todo o mundo já a perseguição ideológica contra o cristianismo aqui no Brasil tem um pastor sendo processado porque ele não aceita essa cultura de gênero tem homem e mulher não é homem e mulher é homem homem e homem é homem e mulher ele está sendo processado a pressão vai aumentar cai muito quando o anticristo estiver reinando sobre essa terra serão três anos e meio de grande pressão e haverão muitos mártires no meio de nós muitos mártires como era no começo da igreja o que vem pela frente aí irmãos é de fazer desmaiar a paixão mesmo e o cipria? o exame do chico e o chico está preocupado com o chico eu estou preocupado com muitas outras coisas que estão acontecendo já estamos sendo controlados igual rápido eles estão sendo controlados igual gato estão sendo controlados igual gato estamos sendo preparados para o anticristo nós não somos salvos porque não creio Jesus eles estão endurecidos a modalidade com eles é diferente entendeu? Deus não lhes dá a graça de crer nós cremos pela graça certo? é um de nós aqui inteligente demais e muito amoroso que quis Jesus o Senhor tocou o nosso coração e aí nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus isso é graça existe um remanescente eleito da graça em Jarela por isso aqueles que o Senhor toca esses se convertem a Jesus certo? os demais não e vão receber o seu juízo mediante o que fizeram certo? mas só crer em Jesus quem o Pai concede está escrito no Evangelho de João ninguém pode vir a Jesus se pelo Pai não for concedido ninguém vai ao Pai se não por Jesus mas ninguém vai a Jesus se o Pai não deixar entendeu? chegar a Jesus é graça nós escolhemos Jesus porque éramos muito espirituais muito bonzinhos não escolhemos porque o Senhor nos escolheu primeiro ele nos deu a graça na nossa passada amém? vamos ver a segunda graça esse entendimento já que o povo de Deus é um povo mais cobrado ele foi escolhido dentro dessa lógica do reino reino povo, governo cujo terceiria governo? é, como a igreja o povo de Israel foi escolhido para ser nação santa sacerdócio real a igreja também foi escolhido para ser nação santa sacerdócio real é governo mas o que fazer quando aqueles que Deus escolheu pisam nas cometem pecados grosses idolatrem outros deuses demônios o que Deus pode fazer? entendeu? se o povo de Deus começar a idolatrar o que Deus pode fazer? se não o juízo esse é o problema o povo que Deus escolheu como positivo foi eleito recebeu tantas bênçãos os oracos a palavra e dá as costas para eles e vai adorar o demônio aí não tem jeito entendeu? então se o demônio ficar tivendo por 70 anos lá no Babilônio para curar ele da idolatria da idolatria eles voltam e ainda continuam fazendo as coisas erradas a gente ainda tem pena né? a gente pensa poxa Deus dá mais uma chance para o de Israel ele vai dar mas vai ser no meio de grande tribulação entendeu? tem que soltar agora os cachorros lá em Jerusalém tem que haver muita pressão para que o remanescente seja salvo vou explicar um pouco mais sobre isso tem mais slides aqui esse tempo é um tempo de vingança de Deus tem gente que concebe na sua mente o mesmo Papai Noel um velhinho bonzinho que está levando o mesmo do céu você diz é Papai Noel o Deus da sua vida se chama justo justiça e juízo é a base do seu trono está explicando Deus não faz acepção de pessoa para juízo então preste atenção crie na sua mente um Deus justo acima do bem e do mal e que julga com justiça está certo? ele é fogo consumidor ai daquele que cai na mão Deus vivo tem que ter uma noção de Deus um pouco mais amadurecida para não infantilizar nossa fé em Deus ao ponto de achar que ele não faz mal algum preste atenção Deus vai se vingar está escrito amém? uma vez mais não pode ser grave porque vai chocar Deus se vinga olha a mentalidade que ele tinha de Deus ele é fogo consumidor Deus é só amor deixa eu olhar deixa eu falar para vocês Deus é amor está escrito Deus é amor é esse lado da balança Deus é amor desequilibrado desse lado da balança desse prazo que amor desse outro lado aqui justiça juízo se fosse só amor perdoava todo pecado de todo mundo cabalada podia matar roubado para molestar a criança e Deus perdoava Deus é justiça e amor por isso a palavra de Deus diz em a carta aos romanos atentai observar a severidade de Deus e a bondade de Deus as duas coisas falas que caímos em severidade mas para você de pé bondade observem isso nós estamos de pé pela graça por bondade e vigiando para que não tropece e caia para bem amém? tem que olhar para a bondade e para a severidade para o juízo isso é uma balança equilibrada não é só juízo que isso não mataria todos nós mas ele também não é só um lado do amor é equilibradíssimo amém? Lucas 21 e 22 vamos ler o que está escrito tá bom? porque estes dias são de vulgança para se cumprir tudo que está escrito existe alguma maldita da igreja impedir o que vai acontecer da retribulação? não porque vai se cumprir tudo o que está escrito Deus inspirou o profeta o profeta escreveu já é não vai acontecer não tem oração da igreja pode juntar todos os caras do mundo não vai impedir a retribulação entendeu? porque Deus tem um propósito que ele vai cumprir a sua palavra cabalmente sobre a terra cabalmente é totalmente sobre a terra está escrito isso também na sua bíblia está vando para o irmão lá lembram quem matou Jesus? está lá que aqui é no filme do Mel Gibson Paixão de Cristo lá está Pilatos aquela figura que está querendo liberar Jesus por que ele não pode liberar? porque os da mesma raça de Jesus judeus disseram crucificam crucificam se tu soltar este você não é amigo do César teu patrão que é ali Pilatos é governador César é o imperador ele diz assim se você soltar Jesus nós vamos bater lá em Roma e vamos cair mais pra você é você que vai ficar mal aí pega uma bacia d'água então tá bom vocês querem mais pra ele lava o mesmo mas quem pressionou foi o povo judeu eles não tiveram autonomia pra matar pessoalmente Jesus mas fizeram de tudo pra que ele fosse bom entenderam? só que Jesus não é judeu não é o messias ele e rejeitaram o seu messias isso não ficou de graça pra Deus o papo entendendo? porque eles estão no coração envelhecidos esses tempos todos até o dia de hoje e não creem em Jesus o castigo deles é esse compreenderam? vamos pra mim vamos lá Zacarias capítulo 14 verso 1 esse veio o dia do Senhor entre os seus despósitos e repartilando o índice e o índice verso 2 eu queria que você lê isso comigo vamos lá o que eu ajuntarei todas as nações para a plenitude para a guerra contra Jerusalém quem está falando eu ali na primeira pessoa? o próprio Deus nosso Deus a profecia Deus tomou ali o profeta daquele que diz eu vou juntar todas as nações da terra contra Jerusalém por isso a honra está cumprindo a profecia de Deus porque a honra é contra Jair vocês se lembram que Israel surgiu por determinação da honra das nações unidas em 1948 o povo judeu ficou 19 séculos sem casa desde que os romanos expulsaram lá no ano 70 até 1948 são 19 séculos Jesus disse na sua última vez que entrou em Jerusalém Jerusalém é Jerusalém que mata os propéticos que te são enviados quantas vezes quis eu reunir seus filhos que uma galinha faz com os pintinhos Jesus sofreu a ilustração cariota e vós não quiseste digo-vos que a nossa casa nos ficará deserta casa deserta e ficar sem casa amém mas o filósofo Jesus diz que vão dizer bendito que bem irmão do Senhor ainda há esperança para os judeus amém mas pagará a pena de ficar fora de Jerusalém da sua terra por 19 séculos do século I até o século XX há cerca de mais ou menos 80 anos atrás tá certo quem habitava a terra de Israel eram os árabes e aí a ONU fez o seguinte vamos dividir a terra em que judeus e árabes já que os judeus estão sendo mortos por Hitler naquela época a opinião pública mundial era a favor dos judeus porque eles tinham sido massacrados 6 milhões de mortos o mundo estava sensibilizado pela causa de Israel Deus morreu tudo e aí a ONU ou a Liga das Nações Unidas na época não era a ONU resolveu repartir a terra vamos fazer o seguinte metade da terra para os judeus metade da terra para os árabes só que até hoje 80 anos depois não conseguiam efetivar esse plano quem tomava conta daquela área lá era um protetorado da Inglaterra era a Inglaterra com seus soldados que tomava conta daquela área em 1948 quando a ONU disse assim agora os judeus podem voltar para sua casa a Inglaterra saiu fora daquela terra tirou seus soldados os judeus que viam sozinhos com poucas armas para agora defender a sua parte recém-nascida retomar só que lá mortavam os árabes e eles expulsaram milhares e milhares de árabes na base do tiromba eles entendam que essa guerra toda que elas arrastaram no dia de hoje é porque os árabes não aceitam que o povo de Israel esteja lá onde estão agora e cada vez que um líder de Israel faz outros assentamentos sabe como é que esse último líder que saiu agora Benjamin Atariado sabe o que ele fazia quando os árabes jogavam bomba em Israel ele ia lá e falava os Jair então eu vou fazer um outro bairro na sua terra ele fazia um novo assentamento de sua terra tomava na marra fazia pela vitana e assim tomando na marra tomando na marra tomando na marra o tamanho do Estado de Israel hoje é baseado em força militar em guerra e porque os árabes que são um número muito maior não conseguem derrotar a Israel porque Deus interviste é desproporcional irmãos é desproporcional o exército de Israel é o melhor exército do mundo mais presencial do mundo no entanto o número de exércitos ligados em todos os povos em redor é desproporcionalmente maior do que o exército de Israel e mesmo assim eles não conseguem derrotar a Israel abatavam seis dias o exército de Israel foi lá e tomou Jerusalém na arma mais ou menos cinquenta cinciscentes um ano antes de eu nascer cinquenta três anos atrás já tomou Jerusalém na marra na batalha da independência quando a Inglaterra saiu soldados saíram deixaram ali vocês se resolvam aí vocês judeus vieram e Israel conseguiu vencer que foi a independência de Israel então Israel foi cercada de árabes que querem a morte da nação de Israel a todo custo já ouviu falar do Reisbolá no Hamas esses grupos terroristas eles querem a destruição do povo de Israel sabe o oh meu Deus o Irã então o PMI declara todas as vezes que pode que vai acabar com a nação de Israel e o Irã é antiga péssica e o Irã está beneficiando o urânio para fazer bomba atômica aí vai o Bíblia e agora o dobro que ele recua onde os outros presidentes ali seguravam ontem esse agora esse o outro está passando vergonha lá na cada branca lá eu sempre estou falando de política junto você tem que entender que é o contexto geopolítico amém é só espiritual não é o contexto geopolítico que nós temos que ficar de olho aquele caldeirão lá vai esquentar muito irmão você lê no texto aqui que quando Jerusalém for sitiado ele exército no plural vai haver uma guerra chamada Gog e Magog e exércitos de vários países vão atacar Jerusalém dentro de pouco tempo ainda não se cumpriu amém eu sei que eu dou muitas informações a vocês que vocês estão acostumados a ouvir mas vai guardando aí que o Espírito Santo de Deus vai te fazer a imagem amém eu sei que tem uma aula que entra muitas informações mas você vai se lembrar que eu estou mostrando aqui porque não é obra de morte Deus está te ajudando vamos lá Zacarias diz assim eis que tem o dia do Senhor em que seus esforços e repartirão entre ti porque eu Deus ajuntarei as nações para peleja contra o Deus amém e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas estupratas estupratas metade da cidade sairá do cativeiro prisioneiros e o restante do povo não será expulso da cidade há um remanescente que vai sobreviver mas o cenário desse momento em que Deus vai juntar os povos contra Jerusalém vai ser terrível muito terrível amém 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 quem quer fazer pergunta já traz o nosso recreio passa rápido né pergunto esse coisa que tu falou é o campo de sangue que vai ser essa batada não não agora é uma invasão que veio pelo norte de Israel povos coligados vão entrar pelo norte de Israel agora estabelecer as forças como identificar o anticristo tem que ter uma coligação de dez reis ele vai surgir no meio de dez reis ele vai derrotar três e vai ser a cabeça dos outros sete quando isso acontecer na terra esse é o anticristo ainda não aconteceu essa coligação de dez reis vai vamos ver tudo ao vivo e a coisa vamos ver aqui na terra vamos ver tudo ao vivo e a coisa vai ser uma ordem mundial acho que Deus vai permitir toda a vida língua combinação vai estar sujeito ao índio do anticristo está lá no livro da apocalipse amém está terrível essa ordem de hoje né irmãos está não tão bom ontem vamos reinar com Jesus vamos reinar com o Senhor essa de hoje está terrível é ele falou ele falou pra mim assim mãe desde quando eu era pequena ele vai começar ainda dezoito anos mas desde quando eu era pequena ele descobriu que ele não podia voltar se ela já viu toda vez isso é mais antigo do que ele pensa ele falou assim às vezes a gente fala assim que ele não vai voltar é mas aí aí tem os sinais o que nós estamos estudando isso hoje desde o primeiro texto de Mateus 24 quais serão os sinais da vida do filho de Deus tem que aderir com monte de guerra fome peste mortandade não é o que está acontecendo coronavírus é só um peteleco irmão coronavírus é só um peteleco comparado com o que está programado para vir sobre a terra amém está vendo muita fome no mundo está vendo o que era o cenário você analisar todos os sinais necessários para o fim de Cristo todos eles já estão presentes todos mais um pouquinho só para levantar o anticristo quando levantar o anticristo já está bem próximo da roda de Jesus está bem pronto já tem que fazer vai matando o filho ele matando o pai está terrível já vai ficar pior vai ficar pior tem que piorar muito para depois melhorar muito entendeu vamos piorar tudo aí o Senhor Jesus pede o céu estabelece o seu reino e aí vai viver eternamente de alegria tá bom olha irmão a gente não escolhe falar de coisas terríveis se não está na Bíblia viu foi que escolhi o roteiro de terror então é porque nós vamos abrir os olhos de vocês para reivindicar na Bíblia amém falar de reino tem que falar do que mais você seja não tem como entrar o reino de Cristo sem derrubar o reino da estrada para estabelecer não está em trevas está em trevas o negócio está feio a coisa é questionado a igreja já vai ser bastante percebida ainda primeiro que estrona no coração do homem e depois estrona literalmente os tronos de visitados vão caindo está virando o filho do homem os poderes que estão no céu sendo abalados estão de demônios os poderes que estão no céu que estão no palácio são demônios e a outra figura é como sacórdia pequena que cai os picos assim vão cair os demônios eles estão onde irmão? olha onde os demônios estão agora? olha nosárense Paulo diz a nossa luta não é complicada contra cegos ou seis seres humanos mas contra principados e potestais nas regiões celestes as pessoas têm uma ideia errada que o demônio está aí embaixo lá no inferno não isso é fábula os demônios estão nos áreos os atalhos são chamados de príncipe da potestade do ar é nos áreos sobre as nossas cabeças amém? lemos em Daniel que orou por 21 dias lá que não a resposta a Deus e o anjo vem o anjo Gabriel para ele pegar a resposta e ele revela que teve resistência nos áreos no mundo espiritual teve batalha nos áreos ele teve que chamar Miguel para reforçar para ele poder passar e chegar a resposta para Daniel existem principados e potestais sobre as nossas cabeças demônios entendendo? é nos áreos vou dar um aspecto mais prático lá nas seitas ára lá no candomblé se bate por cima lá pra quê? o tal do centro desceu porque vem de cima não é? e aí ele possui o cavalo ou o médio e depois bate por cima de novo com o santo subir é que é santo com o avião é demônio que incorpora ali no cavalo no médio mas vem de cima os potestais estão em cima não estão embaixo quando Jesus voltar a primeira área que vai abalar é os céus e vai cair demônio por perto são os podentes dos céus que serão abalados e os figos que são sacudidos a figeira caem os figos são figos de demônios já há uma parte dos demônios presos no avismo está lá no livro de Júlio mas a boa parte está solta em cima é satanás satanás não está preso e vai ser preso no começo do reino milenário quem vai ser milenário vai vir a sexta-feira amém? sexta-feira vai ser por válsula do reino milenário maravilhoso reino de Cristo melhor parte né? já venceu a guerra ainda vai ser maravilhoso mas hoje já estamos no meio da guerra nas populações podemos recomeçar já voltou todo mundo? muito bem irmão eu sei que está pesado esse cenário de extensão e morte e guerra mas é necessário que assim seja o Senhor não escondeu nada Ele profetiza tudo o que vai acontecer não há nada que você deva se espantar está tudo debaixo da soberana vontade de Deus o mundo inteiro sofrerá as dores de parto até milenário eu mostrei a vocês que o epicentro da grande população é em Jerusalém na Judéia sobre o povo de Jael amém? o epicentro mas o mundo inteiro vai sofrer dores de parto até milenário até milenário já estamos em dores de parto por que o parto é dores de parto? a mulher quando ele vai dar a luz ela toca as contrações na verdade Deus é tão maravilhoso a gestação é um milagre o parto é outro milagre né? por que que a gente tem dor? porque seus ossos se dilatam pra passar a criança e depois volta pro lugar onde Deus vai passar? né? mas eu vou dizer se sentir de novo né? oh Jesus enquanto a criança não sai só dor né? e aí minhas contrações com intervalos repetidos que vão diminuindo de distância de intervalo aumentando a dor assim é comparado com o que vai acontecer no mundo mas nós mulheres a gente tem um ponto marginal homem não mas dá pra ter mais noção mas dá pra saber que vai aumentando a dor é isso? até o quarto e aí a noite que essa saia acaba tudo olha que coisa incrível por que que não fica aí né? reverberando a dor não? acaba tudo é fantástico Deus é maravilhoso mas olha só esse paralelo das coisas do Parque aplica agora pra esse mundo esse mundo vai começar a entrar em convulsões em convulsões terríveis com intervalos cada vez menores entre as calamidades e com efeitos cada vez mais devastadores já tá tendo tanta coisa no mundo né irmãos? até o Brasil já tem alguns tremores de terra é proeite não tem muito tempo vai haver terremoto no mundo todo já tá acontecendo essa semana de novo tem terremoto no Haiti morreram quantas pessoas ali? acho que foram mil e trezentos anos que foram cortadas nesse último terremoto vai ter terremoto no mundo todo antigamente tinha um terremoto que levava 100 200, 300 anos que até o outro agora tem em todo lugar no mundo todo com intervalos cada vez menores entre eles isso é comparável a dor de par então aqui até a volta de Jesus mais tremores acontecerão no mundo todo no intervalo de cada vez menor até que o reino venha tô falando do tremor mas vamos passar para as outras histórias de par tem mais avança para mim por favor quais são os sinais que vão aumentar cada vez mais até vir o reino Mateus capítulo 24 verso 5 quem quiser vai ir mais a compaixão lá porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e encanarão a luz aumentar também o engano religioso é um sinal que eu tô vindo e certamente ouvirem falar de guerras rumores em terras vejam não vos assusteis porque é necessário que assim acontecer mas ainda não é o fim é só o começo de todos não é o fim porquanto se levantar a nação contra a nação reino contra a reino haverá o que? fomes meus irmãos eu não vou passar batida aqui no fomes não você sabe quantas pessoas voem no fome todo mundo hoje tem noção? a gente aqui é abençoado uma terra maravilhosa tudo dá até tem um canteiro na sua casa lá você pode plantar comida plantar comida mas existem milhões de pessoas passando fogo no mundo milhares e milhares de crianças morrendo de fome na África e outros países no Oriente Médio na Índia no Haiti mesmo que é um país extremamente pobre pessoas morrem de fome fome irmão Marcos que o idade está aqui? está ali ele foi ali das forças de paz da ONU deve ser isso lá no Haiti os boinas azuis e ele trouxe para mim eu pedi ele me trouxe uma bolacha de barro é lá eles fazem pega um tipo de manteiga passa do barro do chão tira aquela bolacha bota para secar e come isso é fome come barro barro com manteiga eu tenho essa bolacha lá que ele trouxe como uma amostra barro misturado com o banquete é comida dentro desse contexto aí do tempo para o fim ou hoje também não os quatro trabalhos especificamente marcam a última semana para ficar em Daniel tá bom queria que abrir aqui os textos para mostrar para você vai estar dentro da semana de Daniel tá ligado a última semana de Daniel uns 3 anos e meio e 3 anos e meio tá bom uma boa vista encaixada aí então vamos lá haverá fome então a fome já tá grande na terra cai cada vez pior o que mais terremotos acabei de falar que teve esse ano mais um atuou com umas milhares de pessoas em vários lugares então tem terremoto aqui nas Américas tem terremoto ali na própria área de Jerusalém tem terremoto tem terremoto um tempo atrás no Irã tem terremoto em todo lugar no Japão no México nas Américas em todo lugar do mundo tem terremoto e cada vez elas estão aumentando mais são as coisas de paz o que mais porém tudo isso é o princípio das luz tá vendo aí a mulher é a luz no final das luz mas no começo tem todo um processo né então sereis atribulada e a perseguição sereis atribulada e vos matarão ex-martiriz aqui e já muitos irmãos nossos sendo martirizados no mundo da fora você não se liga que tem liberdade religiosa nesse país demônio é tão mole sem cristão que os crentes são mole vocês sabiam que os crentes lá de fora tem pena do brasileiro que aqui eles estão vinculando fogueira gospel de Júnior e da Júnior e lá nossos irmãos estão morrendo pra fora na África naquela área das terras ali no lente médio irmãos que tem que se reunir escondidos na China na China comunista lá não pode morar nem dentro de casa que a polícia entra se só deve ter um culto do lado a polícia entra até eles caem tem um monte de irmãos nossos sendo assassinados no mundo da fora por causa da fé aqui essa esse opa-opa mostra aqui só pra que de brincadeira entendeu? eles têm pena de nós quando tem uma imagina na intensidade que eles viram então amém o Márcio tá certo? sereis os teados de todas as nações por causa do meu nome e um dos eventos que tem que acontecer no tempo do fim é o que tá acontecendo aqui agora voltar a pregar o reino de Deus olha o que diz o verso 14 vamos ver juntos e será pregado esse evangelho do reino esse aqui pronome demonstrativo não é o teu evangelho é o teu reino tá certo? aí nós aqui este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e só depois dessa pregação maciça mundial então virá o fim enquanto estiver tudo acontecendo o que tem que acontecer agora é pregar este evangelho do reino em todo lugar que vocês vêm admitindo que é pouco comum nas igrejas e deveria ser muito comum porque vai ser empregado por todo mas Deus tá levantando tá bem? Deus tá levantando você não sabe mas Deus tá te preparando pra alguma coisa por que vocês estão aqui nesse período? porque Deus separou esse tempo da vida de vocês pra aprender sobre reino de Deus tá bem? Deus te proposta com a vida de vocês não é só comigo não viu? não se expande não fica temorizado Deus é fiel e vai cumprir essas propostas mas importa que vocês saibam o que é o reino de Deus todos estão dentro de Deus porque nós temos muita testemunha algum tempo inteiro sobre o reino de Deus só depois disso virá o fim tá bem, professor? agora para mim vamos lá quando ouvir os falares de pé revoluções não nos assustéis é necessário que primeiro aconteçam essas coisas mas o fim não será logo então isso diz levantar-se a nação contra ação rei contra rei haverá grandes terremotos epidemias e fomes em vários lugares coisas espantosas e também grandes sinais no céu há sinais no céu que estão acontecendo e a igreja não está apercebida já está acontecendo irmão? está acontecendo e você está achando bonitinho e está postando na internet está postando no Facebook e não está percebendo que é cumprimento que aconteceu um dos sinais que vai acontecer vai no tempo do fim já está acontecendo vamos lá árvore 2.20 o sol se converterá em terra e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor vocês já viram uma lua de sangue até mais de uma quase toda uma da lua está tendo lua de sangue antigamente não era comum ver o lua de sangue quando a lua fica toda vermelhada era comum isso antes mas agora recentemente os lua de sangue já tem várias lua de sangue aí o pessoal acha bonitinho né aí bota lá a internet lá no Facebook aí a lua está vermelha está cumprindo a profecia gente não estou percebendo não isso é um sinal profético avança para mim profeta e o mais incrível no ano de 2014 essas lua de sangue ficavam vermelhas assim em datas das festas do tag não caiu em qualquer época do ano caiu exatamente uma lua de sangue em 2014 em 15 de abril na época da Páscoa a outra lua de sangue foi no outubro na festa da Bernada e o que é o sol virar em terras eclipse a linguagem viva parece estranha mas é eclipse teve uma eclipse total do sol em março de 2015 e aí depois de novo outra lua de sangue em abril na Pásco judaica e outra lua de sangue em 28 de setembro 2015 na Páscoa da Bernada nenhuma dessas eventos aconteceu aleatoriamente aconteceu em cima das festas que Deus ele pegou na Bíblia isso aqui você pode confirmar irmãos que aconteceu só que o povo vê e acha bonitinho posta no peito quando sabe que é cumprimento profético até de 52 anos antes desse período agora dos últimos anos eu nunca ouvi falar que existia a lua de sangue nunca não é? a dica que era comum esse negócio a lua que abre nem com sangue não acha isso comum que é sinal de Deus é sinal do tempo que está se abreviando estou aqui para mostrar as evidências isso aqui é científico inclusive a NASA chama de lua de sangue a NASA usa essa tecnologia né é bloatum né bloatum lua de sangue a própria NASA que não é religiosa é científica né e aqui uma ilustração de uma atitude bem grande quando chama se tem de preocupar mas vamos lá passar vamos sair haverá grande mortalidade sobre a terra pra ver de vários juízos continua o negócio tenebroso né irmão apocalipse soguinhas mas é a verdade você prefere ficar vivendo uma vida sem conhecer a verdade prefere feliz e enganado eu prefiro a verdade seja ela bonita ou feia a verdade é melhor amém saber o que Deus vai fazer é melhor porque viver uma ilusão é melhor saber a verdade e Deus revelou na sua palavra que nós somos apocalipse 9,15 vamos lá foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para a hora o dia o mês o ano para que matassem a terça parte dos homens queridos aqui há uma certeza tem a data exata pra acontecer ainda não aconteceu mas quando foram liberados a matar a terça parte dos seres humanos vamos aí e a chinesa de 12 simboliza a humanidade hoje nós somos sete bilhões e trezentos milhões de seres humanos aumentando porque só os chineses são mais de um bilhão de seres humanos os chineses sozinhos são um bilhão um bilhão e trezentos é um bilhão o restante da humanidade são os outros seis bilhões e trezentos bilhões então presta atenção se for literal se for literal mais de dois bilhões e meio de seres humanos vão morrer se for literal se for local é na área da terra da guerra santa lá se for no mundo todo são mais de dois bilhões e meio de seres humanos vão morrer muita gente tá bem mas percebam não é a humanidade toda um terço não é o todo os outros dois terços sobrevivem compreenderam? morre um terço sobrevivem dois terços amém? agora vou me embora primeiro terça uma licença já vem aí Paulo lá atrás já vem parando a turma do templo do fim nós na igreja pra não ficar com medo porque a hora de hoje deixa o pessoal é mais apreensivo hoje hoje foi tão alente tão bacana aí a aula de hoje trouxe uma pressão maior Paulo disse lá na carta de sessão de licença capítulo 5 verso 1 que eu e você e a igreja que temos a revelação não podemos ser pensos de surpresa o mundo vai ser pensos de surpresa porque não lê a bíblia não conhece mas aí você não podemos porque o senhor tem revelado amém? quero que vocês leiam em voz alta esse texto comigo pra vocês se verem falando essas palavras vamos lá irmãos relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva pois vós mesmos estáis interados com precisão de que o dia do senhor vem como ladrão de noite quando andarem dizendo paz e segurança este lhe sobrevirá repentina destruição como aqui vem as dores de parto aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa amém com o santo o mundo não crê na palavra eles vão ser pedidos de surpresa mas nós temos a luz do evangelho nós conhecemos o que Deus está dizendo aí não podemos ser pedidos de surpresa mas o canto que vou desapercebido vai ser pedido junto com o mundo se tiver brincando de evangelho vai ser pedido junto com o mundo sabe mas os apercebidos mesmo se desapararam uma das dez vezes metade tinha óleo e a outra metade ficou barrada lá de fora porque não tinha óleo não falamos desapercebidos é isso o senhor quer que todos lembre mas metade não está não está vigiando não está se preparando então preste atenção aí vocês estão aqui Deus tem o propósito abrir o entendimento de vocês deixar vocês bem apercebidos para quando as coisas começarem a acontecer sobre a terra ao invés de vocês que querem morrer de medo de todo mundo eles vão dizer glória a Deus Deus está cumprindo a sua palavra glória a Deus o rei de Deus está vindo aí glória a Deus em breve Jesus desce eu tenho como provar bibicamente é para você não ficar com medo para você glorificar falar que Deus diz como essas coisas que estão acontecendo erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima a igreja tem que estar dizendo assim para nada vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus se tem que acontecer tudo isso de bom na terra primeiro que a compensa porque depois vem o reino depois vem a glória você vem a vida e a terra amém não fica com medo da grande tripulação não fica com medo das mãos de par é necessário que aconteça para que então quebre a força dessas trevas do mundo e o reino de justiça e paz estabeleça finalmente estabeleça amém então não é não ficar com medo até porque tem assim uma proteção para nós agora para mim por favor vamos no finalzinho já a maioria dos santos de Deus será guardada para vir para o reino de Deus a melhor artes já está vendo alguns do mal sem morte estão sendo mortos tem alguns países que pensam que são mas a maioria de pagadoras vai ser guardada Lucas 21 28 aqui ó acabei de falar aqui ó para você ficar feliz lê comigo ora ao começarem estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa retenção ou salvação se aproxima segundo ele tem dois nomes vamos lá é porque o senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo Deus sabe o lugar dos seus sabe sabe aqueles anjos ali que vão ser soltos para a destruição do texto para o comentário dentro do contexto da profecia diz que antes de soltar esses anjos Deus tem que marcar na testa os que são dele ó então presta atenção não é uma marca visível mas quem tiver fiel vai ser marcado esse aqui é meu esse aqui é meu esse aqui é meu esse aqui é meu não toca isso aqui é meu compreenderam não é pra igreja ficar morrendo de medo pelo contrário é pra resultar glória a Deus não estou resultando na tragédia da destruição estou resultando que o relógio está andando e que o reino vem Deus já cumpriu a sua palavra amém a alegria é essa para a gente olha essas calamidades que estão acontecendo no mundo é triste penaliza olha pelos sobreviventes olha pelos mortos olha pelos sobreviventes mas ao mesmo tempo glorifica a Deus Senhor vem logo vem logo Senhor Jesus prefiro que Jesus venha logo você prefere? tem isso que apostei a ver a voz de Jesus não não bota agora ainda não eu estou no queijo rico não tem que casar ainda daqui aos 3 anos a pessoa está preocupada com o bem pessoal dela esquece que esse mundo está na mão do diabo está nas trevas que homens e mulheres estão tendo aí vida de casamento casamento não fazendo pá e chamando de casamento nas bárbaras de Deus a promiscuidade graça no mundo a violência graça no mundo e você quer que Jesus não volte louco? é o contrário você tem que clamar vem vem o Espírito e a noiva dizem vem para a mata ora vem Senhor Jesus o clamor da igreja para que ele venha amém e não que eu gostei errando caso das suas conquistas há uma passagem da carta de Pedro que diz nós podemos apressar a vida do dia do Senhor está escrito podemos apressar a igreja ela vai ser provada junto com todo o mandatão sendo provada o coronavírus não pegou só os incrédulos não é isso Senhor? todos vão ser provados mas os fiéis não vão ser ter os suprimentos os que conhecem a palavra de Deus vão continuar crendo e ser os salvos é isso que importa amém? acabou o monteiro aí? acabou né? então perca a exceção do próximo capítulo vocês perseveram em três aulas viram coisas muito tremendas e fortes em três aulas amanhã vamos mostrar como Jesus desce do céu para pelejar porque vai ter guerra como um corteiro olha a hora do amanhã vai mostrar arrebatamento vai mostrar o ajuntamento de Jesus com a igreja vai mostrar a guerra que culminará na batalha do Armagedon amanhã ela vai em breve então se esforçem mais um pouquinho venham mais uma aulas voltam duras e depois na sexta-feira fecha-se semana de revelações com o reino milenário com o que é maravilhoso amigo depois de acabar a guerra como é que vai ficar o planeta? tá? na sua vida eu vou mostrar amém? vamos caripir agora vamos ameaçar a sua vida vamos ter amanhã sete e meia eu recebo dúvida quando eu chego aqui sete e meia e você não perguntou não é? agora não pô não é? não é não 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 gerou dúvida amanhã quando chegar me pergunta que vai conversando aqui se eu não souber eu não sei irmão não vou inventar a resposta mas se eu souber eu vou esclarecer amanhã amém? amanhã sete e meia nós vamos estar aqui tirando dúvidas nesses contextos todos que eu sei muita coisa se não é novo pelo menos não é muito falado não é muito ouvido então tem que ser mais estudado amém? vamos agradecer a Deus por essa oportunidade obrigado Deus todo poderoso nosso Deus eterno poderoso Pai amoroso tu que estás assentado no alto e sublime trono tu governas todo o universo não há um ser sequer encoberto Deus que Deus vivo e nós estamos aqui na tua presença Pai e no nome de Jesus te agradecemos pela oportunidade de estudar tua palavra a tua palavra que é viva e eficaz nós penetramos que espada alguma de nós comuns que vai na divisão da alma e do espírito obrigado que a tua palavra nos penetrou o coração que a tua palavra permaneça Senhor que aquilo que os olhos dos teus céus viram na tua palavra permaneça nos seus corações repreendemos agora em nome de Jesus o inimigo que tenta roubar a virilhante lançada em nome do Senhor Jesus que a cada coração receba tua palavra por terra boa que dê fruto trinta sessenta cem por um em nome do Senhor Jesus dá-nos graça Senhor prepara tua igreja prepara a noite ao Cordeiro para que possa se preparar para os tempos que estão vindo o tempo final dessa unidade glorifico teu nome no meio de nós nós te louvamos pela oportunidade de estudarmos mais uma vez leva o teu povo em paz guardado-se no teu poder cada um possa chegar bem no seu lar meu Deus nós te suplicamos porque tudo vem das tuas mãos é o Senhor que nos guarda é o Senhor que dá ordem aos anjos para se acampar ao nosso terreno então que cada certo tenha cheque bem na sua casa e possa continuar meditando na tua palavra revelado no teu bem que os corações continuem trabalhando pensando meditando naquilo que tenha ouvido para que seja um povo apercebido um povo preparado que não vai ser pego de surpresa pelo dia do Senhor louvado seja o nosso Deus louvado seja Jesus nosso Rei aqueles anos que venha vem Senhor Jesus para nada ora vem Senhor Jesus amém solta o teu povo em teu nome nós clamamos em nome de Jesus amém e amém amém com o Senhor toda a honra que seja na parte do nosso Deus vamos na parte do Senhor Jesus amanhã às dez e meia a gente vai me tirando dúvidas paz